Bom dia, desta vez uma estreia, aqui na nossa rádio, a Damásia Pestana, a Damásia Pestana. Respirar. Entre ver e respirar, eis que chega o Natal. Época de consumismo. Arrepia a frenética correria ao centro comercial. Sinto uma falsidade, pairar no ar. Apenas uma vez no ano, é possível dar amor. De resto, é tudo um favor. Não há tempo a perder, os valores a desaparecer. Chove na terra molhada, de tanta lágrima deitada, causada pela desigualdade. Não é este o meu Natal. Esse, da minha infância, os valores respeitavam-se, fosse em que dia fosse. As pessoas confraternizavam, com calor humano e amor. Também havia exceção. Houve sempre corrupção. Mas, quando era preciso, existia alguém que dava a mão. Nesse Natal, havia coração. Agora, é pura aparência. Entre ver e respirar, só existe falsidade. Recordar, 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 que foi da minha infância, da Másia Pestana. Recitado por Manuel Jorge, para a sua autora e para a Rádio Manel Ostar.